Neste Natal, a Assembleia Legislativa abraça a campanha Natal dos Correios. Adote uma cartinha online e seja você um Noel. Acesse blognoel.correios.com.br e adote quantas cartinhas quiser. Leve o presente à Agência Central dos Correios de Macapá e Santana, para que seja distribuído à criançada. Ajudar é um ato de amor. Natal dos Correios. Adote uma cartinha online. Apoio? Assembleia Legislativa. Compromisso com o Amapá.